Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje, mano, vamos ver aqui a bateria que chegou pra Ducati A Ducati deu problema na bateria de novo Quando eu comprei ela, veio uma bateria muito ruim Uma tal de GTI E logo em Rio E aí eu comprei a bateria Moura pra ela E depois fiquei sabendo que a Moura também não é muito boa pra moto grande E aí acabou dando problema Deu pane ali no painel, ela não dá partida, ela isola tudo E eu tive que ir acabar comprando a bateria que vem nela original mesmo E aí, depois de 5 dias que eu comprei, fiz o pedido Chegou aqui hoje Vamos dar uma olhada nela aqui agora Essa aqui, ó Tá aí a bateria, ela vem seca, né? Vem a solução aqui separada Aí a gente abre aqui, coloca a solução Espera umas 2 horas antes de lacrar ela Porque o rapaz que me vendeu a bateria falou que é bom esperar mais ou menos umas 2 horas Pra que todos os gases que são gerados aí saiam Não fiquem na bateria E assim acaba prolongando aí a vida útil Bem, vamos retirar o selo aqui Ó, aqui vem a solução Eles falam que não pode furar, né? Não pode cortar Isso aqui é só tirar aqui, ó Isso aqui vai ser a tampinha da bateria Tá vendo? Não pode furar nem cortar O ideal é que você vire ele aqui, ó Vai lá E com a própria força dele com a pressão Ele vai furar os buraquinhos E aí você deixa aí uns 20 minutos Até escorrer todo o líquido Beleza? Não pode furar isso aqui Senão depois não tem como você virar E aí pode derramar a solução E aí não vai dar certo, beleza? Então vamos fazer esse procedimento aqui Ó, tá aí, acabei de furar Dá pra ver aí o ar subindo Vai descendo aos poucos É bom segurar aqui pra não cair Mas até que tá firme aqui Não cai não Beleza? Então agora vamos esperar Que a solução toda caia lá E esperar umas duas horas Pra evaporar os gases Selar e colocar na moto Olha aí pessoal, quase acabando Esse quarto aqui já até acabou Vou usar um mais rápido que os outros Esse aí Vou esperar aqui Finalizamos Agora é só retirar Bom, tá aí Aí pessoal, deixei duas horas aí Agora é hora de Lacarar a bichinha Acho que o lado tanto faz Vou colocar aqui Beleza Isso aí Zero Então pessoal, pra retirar a bateria da Monster 696 Vocês vão retirar aquelas carenagens ali Que os parafusos valem Isso aqui Feito isso Você vai tirar esses dois Esse parafuso daqui Que vai aqui Tem que tirar essa capinha aqui também Essa capinha que segura Aí você puxa o tanque pra trás Que é nessa trava aqui Dos dois lados Puxa ele pra trás Gira E coloca ele aqui Só que antes de você puxar pra trás Você tira também Essa mangueirinha do combustível Que vai aqui no tanque Ela passa aqui por dentro Ela fica presa Dentro dessa capinha aqui Você tem que tirar a capinha Tá vendo? Ela vai assim Vai por baixo do motor Aí você puxa Puxa a mangueirinha aqui Do combustível um pouco Pra dar espaço Puxa ela Aí gira o tanque E trava o tanque aqui Você vai travar ele lá embaixo Ali no quadro Que aí ele fica firme E aí dá pra você Tirar a bateria aí dela Beleza? Então pessoal Tá aí as duas baterias Acabei de tirar Pra tirar ali é bem simples Só tirar os Os plugzinhos aí Comparar a fusa Tá aí a comparação A minha experiência Com a bateria Mouro Não gostei Depois de um mês Que eu coloquei Bateria nova Paguei 380 Não prestou Deu pane na moto A moto não liga E acusou um erro Que eu olhei na internet Que se diz Bateria Eu olhei vários vídeos aí E todo mundo fala Que quando ocorre aquele erro É a bateria É só trocar a bateria Então comprei essa aí O Asa Paguei 900 reais Que é a original Que vem nela Beleza? Então não indico Usar a bateria Moura Em moto Principalmente de alta cilindrada Pode queimar aí Várias peças dela A Moura é muito boa Pra carro Pra carro é excelente Mas pra moto Mas pra moto Não indico Beleza? Tô só registrando aí Minha experiência Com a bateria Moura Vamos colocar aí O Asa agora E dar partida na moto Então vamos lá pessoal Acabei de colocar a bateria Já coloquei o tanque Aqui mais ou menos no lugar Vamos ver se vai dar partida Ou não Porque Eu não dei carga nela Deixei só mais ou menos aqui Vamos ver Tá aí Pegou de primeira Não dei carga na bateria Bateria e o Asa Beleza? Vou terminar de fechar aqui a moto I gave you my heart